e faço o livro eletrônico, tudo que eu faço é de graça, sem censura e é uma forma de retribuição, eu acredito nisso, é o meu ofício, né, ser professor Excelente Eu, não sei já começou, não? Eu já comecei a gravar mas pode falar Não, já, todos já estão escutando a respeito da apresentação Tá, vamos lá Não, a gente vai começar a apresentar o Marco vai colocar Só vou dar um bom dia para todo mundo, agradecer a presença do professor Fernando e a palestra de hoje tem como título Complexidade Transdisciplinar Economia e Geosciências como Componentes Interativos e eu vou deixar o professor Fernando se apresentar agradeço a presença de todos aqui A hora que você quiser, Fernando, eu ponho o slide Tá, bom então, eu estava me apresentando primeiro que falei, né, que eu sou blogueiro há 10 anos e eu fiquei curiosamente fiquei mais conhecido como blogueiro do que como acadêmico embora tenha uma carreira completa né, eu sou professor titulado do Instituto de Economia do Unicamp ingressei no Unicamp em 1985 pagou rapidamente a minha carreira eu formei na Federal de Minas e fui fazer um mestrado eu sou da segunda turma do mestrado da Economia na época era do IFIX né e depois eu fui convidado comecei minha carreira no Rio de Janeiro no IBGE trabalhei 7 anos 8 anos com Estatística e aí isso é uma marca também do meu trabalho porque eu fui aluno da Conceição Tavares ela virou minha amiga e tudo e entre as grandes broncas que ela dava pra nós ela falava assim nunca diga nada sobre a economia brasileira sem mostrar uma evidência empírica então eu juntei as duas coisas trabalhando no IBGE eu perdi meu preconceito em Estatística pelo contrário então eu faço sempre o que eu falo é baseado em fatos e dados sempre quando eu faço comentários sobre a economia brasileira bom, aí eu fiz o mestrado o doutorado sete anos depois e oito anos depois em 89 eu consegui doutorado no IBGE do 1994 e já podia ser professor titular no final da década mas houve uma barreira na entrada aqui nos concursos professor titular fui convidado pra ser vice-presidente da Caixa quando o Lula ganhou a eleição porque eu dava a pagaça no Brasil todo pra associações de funcionários dos bancos públicos que foi meu tema dissertação mestrado e doutorado sabe? bancos então eu tenho três livros na área de bancos um deles ganhou o prêmio em 2012 o melhor livro de economia do ano editado pelo DUSP chama Brasil dos Bancos e fiquei muito conhecido nisso dos funcionários públicos geralmente estou dando live entrevista muito palestras pra os funcionários e eles que me indicaram os sindicalizados pra ser vice-presidente da Caixa eles me combinaram assim tipo três dias depois do Lula eu liguei desligaram pra mim e perguntaram se você for o convidado você aceita? eu falei tem a joelha tem que rezar eu vivia dando palestras pra ele e aí passei quatro anos fui diretor inclusive representei a Caixa na Federação Brasileira dos Bancos o presidente da Caixa na época era meu colega antes o sindicalista queria um sindicalista mas o Lula não abriu mão que tinha que ser alguém formado no curso superior e ele era assessor consultor do Lula então era amigo do Lula então nós tivemos essa experiência depois voltei e entrei na vida acadêmica e voltei a vida acadêmica ia me aposentar em 2011 então já estava completando dez anos pós data de aposentadoria porque eu gosto dessa atividade de dar entrevistas palestras e tudo tá? talvez o essencial do meu percurso eu já tenha apresentado e aí eu vou começar a falar sobre esse tema você pode pôr a apresentação eu estou falando muito rápido se eu estiver falando muito rápido você me dá um toque para eu falar mais pausado talvez seja mais didático tá tranquilo professor eu vejo o live eu acho que eu estou meio falando rápido então volta o início vai pôr a tela inteira e fica melhor vai clicando que aparece bom complexidade transdisciplinar o que que como eu vou explicar porque eu me interessei por esse tema eu passei depois justamente que eu estava contando em 2011 eu queria me aposentar e na veste aposentadoria eu tinha um acidente doméstico eu peguei o nariz para a cirurgia e aí mudei me resolvi mudar a minha vida e me deu o direito de fazer só o que eu só o que eu gosto aliás eu acho que eu nunca sempre fiz só o que eu gosto mas eu resolvi experimentar ensinar economia baseado em cinema eu sou cinéfilo eu tenho inclusive minha filha é diretora de cinema influenciei eu, minha esposa a gente conhece e gosta muito de cinema e esse curso foi muito bem cedido eu dei mais de meia dúzia de vezes esse primeiro semestre eu estava dando novamente quando foi interrompido e geralmente é um filme e depois um debate sobre o filme baseado em literatura em texto então é uma coisa assim que trabalha muito com os alunos a apresentação em público falar em debate se posicionar porque é uma coisa extremamente motivadora os filmes bom isso me deu digamos um upgrade em termos culturais imenso porque eu apresentava filmes para você ter uma ideia da história da humanidade desde a Guerra do Fogo aqueles filmes de antropologia passando por drama ficção e fui fazendo eu nunca apresentei um curso igual ao outro para você ter uma ideia que no final eu já estava apresentando curso onde tinha filmes sobre a África filmes africanos a gente motivava discutir a África depois Oriente Médio economia do petróleo os países os BRICS Índia China a gente discutia o mundo então com isso eu peguei uma formação cultural ampliou muito motivado por esse interesse e isso foi me levando a pesquisar sempre eu vou falar para vocês eu acho que um bom profissional não só economista mas em todas as áreas ele tem que transitar entre diferentes níveis de abstração ele tem que ter uma boa formação teórica depois tem que saber aplicar juntando outras áreas de conhecimento que haja sua especialidade para depois tomar decisões práticas então ele tem que transitar nesses três níveis de abstração eu vou tentar mostrar isso faça o segundo slide através de uma narrativa isso é uma das coisas naturalmente vocês vão ver que é influenciado pelo cinema mas quem fez esse roteiro eu diria que é o é o ídolo não é a expressão é o papa dos roteiristas de cinema é o Aristóteles naquele seu livro poético é um livro curtinho interface interessante ele explica o que é o professor Fernando deu uma travada aqui ah foi o Fernando que travou eu acho que foi ah tá achei que tinha sido eu alguém vocês começaram a apresentar o vídeo eu tive as coisas oi oi Fernando oi oi você tinha você tinha travado alô alô agora tá voltando é você tinha travado pode ser tá escutando agora sim tá me escutando travou quando você tá falando do Aristóteles e do poética a partir dali travou sei é deve ser velocidade de internet porque a internet piorou muito a qualidade eu tenho 240 megas mas entregam assim entendi 24 megas 10% tá escutando bem agora posso continuar estão escutando agora tá ok tá ótimo bom então eu estava falando da poética que é essa forma de narrativa tá então todos eu já escrevi livros até o meu memorial para estudar foi dessa forma contexto rotina ponto de ruptura consequências e conclusões e eu vou fazer dessas formas com esses temas que você estão vendo desde logo eu vou dar um destaque a questão da complexidade que eu acho que é a fronteira do conhecimento né a ciência da complexidade como rotina o que que a gente faz realmente vou mostrar o divisão do trabalho e a minha hipótese que é possível ser falseada mas eu tenho uma hipótese empírica né que é baseada no seguinte o acesso que a gente tem a essa tecnologia de de acessar facilmente informações via internet e agora de transmitir as informações também via internet né nos possibilitou a um repertório muito maior de conhecimento muito maior inclusive de métodos de outras áreas de conhecimento e por isso que eu estava contando a minha experiência de cinema ao fazer para analisar um filme né um drama você vê o contexto você vê histórias você usa sociologia política economia usa psicologia tudo né os personagens são uma tentativa de reprodução da realidade então eu fui percebendo que isso e estava enriquecendo muito não só o meu conhecimento mas a minha reflexão os meus escritos então isso que eu estou chamando o ponto de ruptura o conhecimento da enciclopédia que é uma tradição longa na palestra original eu até mostrava as diferentes enciclopédias assim por imagem mas eu percebi que não ia ficar bom por videoconferência tá então eu vou fazer esses são os passos vamos dar início a primeira parte complexidade sistêmica pode passar até o segundo desgarde isso aí é pra só a divisão eu vou contrastar a complexidade sistêmica com o que se chama a a tradição aristotélica do conhecimento que é sim ou não uma objetividade plena não há contradição esse é o realismo clássico então passe por favor o que eu fiz aí isso é fruto de um artigo que eu escrevi foi por causa do CGN e tal mas um dia eu resolvi pensar assim como é que sair do pensamento binário que eu chamo chico e teco né para um para incorporar tríades e aí comecei uma reflexão e comecei a listar fui fazendo lista de coisas que a gente vê normalmente né verdadeiro ou falso certo ou errado e fazendo o contraponto então o contraponto através do método científico é sempre você tem que levar uma levantar uma hipótese e tentar falsear essa hipótese enquanto sustentar você mantém quando for falseado você tem que levantar outra hipótese né o trabalho do cientista é um trabalho de sísifo né ele vai empurrando a pedra já para o pico da montanha e sabe que ela vai rogar novamente e retorna então essa construção de hipótese é permanente né e o bom cientista tenta falsear o que ele levantou como hipótese ver se se sustenta e aí eu fui nessa lista vocês estão lendo não vou repetir contrastando entre o bom e o mal não você tem pacificação consigação humanização espírito matéria deus o diabo e fui contraponto vocês estão lendo evidentemente o contraponto entre o ateu religioso a gente pode até depois discutir isso as pessoas ficam mais sensíveis a isso e como você falar olha religiões existem diversas entre o monoteísmo ou o politeísmo se estima mais de 5 mil deuses só na Grécia Antiga existiam milhares deles e fui assim por diante e eu percebo que isso é uma característica desde a minha militância eu estava contando que eu comecei a minha vida profissional no Rio e na época ainda virgem militar a sociedade já estava se organizando sabe espontaneamente e tal a gente fazia grupos que a gente chamava núcleos de base e sempre era isso a gente o nosso contraponto a uma geração que alguns chamam nova esquerda pós 68 nunca aceitar o preto ou o branco sabe a gente sempre queria um arco-íris não era cinza não a gente queria muitas coisas muita pluralidade liberdade de expressão liberdade de pensamento então essa essa postura de sair do isso aquilo dualismo humanismo e sempre apresentar terceiras quartas e múltiplas alternativas é uma característica a meu ver quase obrigatória do cientista mas na verdade do liberal clássico que eu diria de defender liberdade de expressão para todas as opiniões passa para o segundo por favor vocês vão lendo eu não vou repetir mas outro dia eu fiz um estudo recente publiquei com o meu capítulo de um livro sobre o liberalismo porque tem eu te critico o neoliberalismo eu quis aprofundar o que é o liberalismo e uma melhor definição que eu entendi do liberalismo clássico baseado no iluminismo o neoliberalismo é só a defesa da liberdade econômica mas o liberalismo clássico ele defende principalmente as ideias que ele odeia a possibilidade do seu adversário expressar a opinião dele que você odeia agora ele não pode é derrubar essa liberdade de expressão então tem limites quando ele ataca ameaça a liberdade de expressão aí tem que haver uma barreira mas então é isso que eu estou querendo mostrar através desses desse pensamento binário né é sempre há alternativas no momento mais dark mais escuro você pode pensar que sempre existe pessoas pensam de frente pensamentos de vanguarda e tal que precisa ser massacrado divulgado mas sempre há alternativa em todas as áreas vocês vão ver que eu citei muita coisa de comércio desde o nosso contra eles ligado à luta de classe que é muito forte em termos propagandísticos a gente coloca nós pobres contra eles ricos e muitas vezes não é honesto do ponto de vista intelectual você pagar uma classe média fica pagando nós pobres contra eles ricos então você vê o mundo é mais complexo tem mais elementos tem mais componentes e eu exploro muito essa parte de sistema financeiro porque é a minha especialidade no fundo público não bancário e banqueiros e uma coisa que eu me debato muito meus companheiros de esquerda meus amigos são todos em geral são de esquerda é essa demonização que se faz dos banqueiros justamente porque não só eu pesquisei durante toda a minha vida como convivi com eles semanalmente na Federação Brasileira dos Bancos eu encontrava com os presidentes dos bancos e eu vi que era gente como a gente a única diferença é a conta corrente a conta bancária deles é bem maior que a minha mas eram pessoas formadas muitos na politécnica da USP sabe a GV de São Paulo mesmo perfil cultural o banqueiro das famílias era um pouco na verdade restava só o Roberto Setúbal e então eu deixei de ir não tem demonia aí né mas isso é uma coisa que eu mostro assim todos nós somos participantes do sistema bancário e esse ponto é importante relevante porque a população hoje a população economicamente ativa e os aposentados já são bancarizados já tem conta corrente os trabalhadores principalmente os universitários necessariamente tem que ter uma carteira de ativos tem que ter riqueza financeira para o tempo de aposentadoria que é cortar os direitos para a evidência social tem que contar com a educação financeira para isso bom então fui interrompido desculpe essa parte de ter consciência que todos nós somos componentes de um sistema de um sistema monetário creditício e de pagamentos tá foi uma grande digamos conclusão de um livro que eu escrevi chamado complexidade brasileira e eu vou mostrar que eu comecei de uma análise política histórica institucional fui passando para cadeias produtivas e tal e eu falei como que eu vou amarrar isso tudo e uma forma que eu vi que era possível é justamente na minha área de especialização que é através de sistemas de pagamentos todo mundo recebe um fluxo de caixa uma receita uma renda e depois tem contas a pagar isso é uma forma onde há concatenação coordenação interação entre os componentes do sistema então em função disso eu assumi isso estudar com maior profundidade a ciência da complexidade tá esse título que vocês estão vendo transprinalidade sustentada por três pilares na realidade é uma boa síntese do que eu vou transmitir ao longo dessa apresentação que há diferentes níveis de realidade e ao contrário da posição clássica do sim ou não do falso ou verdadeiro há um terceiro incluído e não excluído sabe e são esses componentes interagindo que geram complexidade afinal o que é complexidade que eu estou falando tanto faça o favor próximo slide a melhor definição de complexidade mais sintética que eu acho é o seguinte eu vou fazer uma metáfora assim junto a um casal um terceiro causa problema então em companhia de dois três resulta em complexidade já começa uma análise combinatória mais complexa então pegando todos aqueles pares binários aqueles pares aquele pensamento binário que eu apresentei anteriormente a gente vê que o mundo vai muito além dos pares ele tem que sair dos raciocínios binários a metáfora conhecida é isso pensamento tico e teco aqueles dois escritos da história infantil é o dois neurônios sem S e fala dois neurônios sem conversar entre si então tem que sair dessa visão simplória e tornar mais complexa tornar mais complexa é colocar novos componentes interativos o outro slide vai esclarecer então o que é o sistema complexo eu falo assim é o sistema que emerge das interações entre os seus diversos componentes e cria uma auto-organização com um fenômeno diferente do que você encontra ao tratar de cada componente isoladamente é uma há uma uma relação de via dialética pegando um sistema antigo do Hegel depois Marx no sentido da quantidade transformada em qualidade quer dizer esse esse passo que também vem Aristóteles de que a soma das partes resulta em algo diferente que não é apenas a soma aritmética dos componentes os fenômenos são diferentes há vários exemplos eu vou citar então você tem formação sistêmica de estruturas temporais espaciais funcionais institucionais são diversos sistemas que interagem entre si então o mundo é visto através de um sistema e a dúvida é justamente se é possível fazer uma uma teoria do tudo a teoria dessa totalidade é possível e é necessária ou a gente vai tratando do sistema e vai interagindo nos sistemas cada um das suas especialidades vai contribuindo e vai emergindo novos sistemas novas maneiras de enxergar o mundo outro tema que é pensar isso não é estático então é um alvo móvel você vai ele vai essas interações são dinâmicas vão dando configurações que vão se transformando por isso é importante destacar esses ciclos de feedback feedback é assim realimentação que reforce ou de contra balança aí eu estou chamando balanceamento minha economia é bastante simples dar isso dar essa ideia reforço quando o mercado está comprado significa predomina posturas de investidores comprando determinados ativos quando todos compram a demanda é maior que a oferta os preços sobrem então é uma profecia autorrealizável e aí os preços vão subindo subindo desloca dos fundamentos fundamentos seria uma justificativa a um preço justo e até que o momento que isso é um momento de boom pode haver um contra um balanceamento alternativo de intervenção governamental para isso não chegar a uma bolha com mais consequência ou não quando há uma reversão de expectativa um choque exódio estoura a bolha e depois o mercado fica vendido todo mundo coloca em vender subitamente então isso quer dizer há reforço que leva um enriquecimento e tal e você vê a importância disso só para fechar o exemplo no Brasil no ano passado entraram 800 tinha 600 mil investidores em bolsas de valores só no ano passado entraram 860 mil por causa da queda da taxa de juros e nesse ano cinco meses já dobrou 100% mais 860 em cinco meses não em 12 meses isso é tipicamente uma bolha sabe então são fenômenos reais quer dizer que a gente consegue analisar do ponto de vista conceitual teórico conceitual muito bem vamos ao outro slide depois eu vou contar uma história sobre isso é mostrar que os sistemas completos podem ter trajetórias caóticas o que é trajetórias caóticas? é aquela que se afastam das condições iniciais pequenos detalhes para qualquer mudança nas condições iniciais ele pega uma direção determinista e toma o rumo muitas vezes imprevisto ele não é convergente para equilíbrio como é a tradição da teoria econômica de sempre convergir para equilíbrios para você ver o que é a ideia de equilíbrio em economia é algo extremamente difícil equilíbrio quando todos os planos decisões estão coerentes entre si e com uma disponibilidade de recursos e isso foi um marco desde a influência da física newtoniana sobre Adam Smith e outros autores do século XVIII de pensar sempre convergência por equilíbrio inspirado na física newtoniana e isso a gente rompe inteiramente com a ciência da complexidade não há convergência por equilíbrio há trajetórias que podem ser caóticas e a metáfora da teoria do caos todo mundo sabe a borboleta bate asas e provoca bate asas no Brasil e provoca um fugacão no Caribe na Pexa em outro lugar só que hoje a gente faz a pergunta chave é o seguinte qual borboleta que provocou o fugacão isso que é difícil sabe como você reverte saber exatamente qual foi a causa quem foi responsável e interessa saber a causa primária ou interessa mais se tratar a trajetória então esse tipo de metáfora inspira a pesquisa científica e a gente abandona o que chamava abordagem reducionista de baixo para cima que é assim a partir do indivíduo a gente vai gerar o sistema a gente faz não a gente vai adotar uma visão holística a partir de um fenômeno macrosistêmica que a gente vai inserir os indivíduos a gente passa de nome do holístico faça favor o próximo um ponto também um esclarecimento de partida essa primeira parte é assim complexo não é complicado muitas vezes as pessoas misturam os conceitos complicada a gente fala é essa definição que vocês estão vendo então um exemplo um relógio suíço não eletrônico mas suíço tradicional é extremamente complicado são milhares de peçazinhas aquele mecanismo muitas partes pequenas todas diferentes cada uma delas tem um papel no mecanismo complexo não são muitas partes similares cujas interações produzem um comportamento sistêmico coerente então na natureza é muito simples tem vários fenômenos visuais muito interessantes bonitos que você percebe essa complexidade exemplo revoada de passos você vê que tem um sentido tem uma lógica parece um fractal que repete e tal vai repetindo e aí você faz isso se coloca no lugar de um passo o que ele segue são regras muito simples não vou trombar com o da frente vou acompanhar o da frente e não vou encostar no de gato e aí vai dando esses rumos então na verdade regras simples vão dar e aí tem cardume de peixes vários fenômenos da natureza que mostram o conjunto dá um novo fenômeno do que cada peça individual em termos de ciências sociais novamente vou apresentar um exemplo da economia que é a minha área o próprio que eu disse bolsa de valores esse sistema da chamada sorte do iniciante o iniciante entra numa bolsa de valores quando ela está em alta e está na fase de profecia autorrealizada todo mundo está comprando 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 e aí gera esse fenômeno de bolha individualmente você não explica o fenômeno da bolha você só explica com muitos investidores entrando em simultâneo fazendo esse movimento é o próximo por favor então o que eu disse são componentes interativos do qual emerge uma nova qualidade no sistema seguindo regras funcionais simples e o conceito de emergência justamente é isso emergência quando há uma qualidade nova ao interagir com outros componentes isso que gera uma emergência então sistemas complexos realmente os componentes seguem regras simples e geram propriedades emergentes quais são regras simples na sociedade então uma regra simples na sociedade são gastos afetivos gastos familiares gastos profissionais gastos políticos no final eu vou listrar com maior pertinência esse tipo de coisa que eu estou referindo todos os gastos todas as integrações todas as interconexões se movem se configuram agrupamentos e certos movimentos sociais gastos familiares normalmente você vê como é forte no Brasil o familismo aí você fala mas também os clãs e as dinastias esses novos clãs da área de militar então isso é uma tradição é um fenômeno se você não entender isso você não vai entender a política brasileira hoje bom como eu citei antes tem de Aristóteles essa frase icônica o todo é diferente da mera soma de suas partes e o que eu acrescento é isso ele se configura a cada momento a cada escala de análise a gente vai ver um nível de realidade distinto e no fundo nós todos os profissionais sejam professores cientistas e tal se especializam em determinado nível de realidade e é isso que a gente não pode perder em conta que esse nível de realidade se relaciona com outros por isso não precisamos das nossas integrações para complementar conhecimentos e para estimular novos conhecimentos para gerar novos fenômenos então nós vamos caminhar para demonstrar isso faça o voo próximo partando para a segunda parte essa primeira parte foi a mais longa não se aprimjam que agora vai mais rápido todos os dias é a rotina com a divisão de trabalho no caso eu vou dar um exemplo de ciência econômica mas eu acho imagino se não for vocês me no debate se vocês me chamem atenção é que o que é divisão de trabalho num curso de formação de economista como é que eu imagino também na geossciência geografia em outras áreas que eu tenho conhecimento todas as ciências humanas sociais se faz mais ou menos da mesma forma então eu vou mostrar o que é divisão de trabalho antes eu vou mostrar o que poderia ser diferente fica mais fácil para entender o que é então próximo por favor essas duas colunas resumem um livro que eu ganhei já 20 anos atrás chama economia em 10 lições então uma amiga minha disse que eu tenho mania de mapear tudo sintetizar tudo sempre tive isso até quando ia em convenção de partido político eu fazia um mapa de todas as tendências o que cada um ia defender fazia cruzamento foi influência eu acho ter trabalhado BGE em matriz de sumo produto então eu mapeei assim o que os economistas estudam fiz esse quadro duas colunas em quatro linhas e dá dois cliques por favor que isso fica mais fácil entender marco clica só clicar isso a coluna da esquerda da esquerda são colunas de decisões e a coluna da direita de resultantes economia se chama as decisões é a microeconomia então você toma decisões sobre o que? quais são as decisões básicas? qual que é o fenômeno econômico puro? aí eu listei esses quatro que vocês estão vendo fixar preço como contrapartida margem de lucro produzir para o mercado seja para o mercado interno seja para a exportação gastar pode ser em consumo investimento ou gasto governamental e regular a economia de mercado via política econômica essas são as decisões práticas no fundo o economista tem que saber essas decisões uma linha de economia dá ênfase totalmente nesse individualismo metodológico economia para eles é se ensinar a tomar as melhores decisões e é útil é importante você saber como deve tomar as melhores decisões qual que é o problema? as melhores decisões você tem que contextualizar você tem que ter uma visão do contexto macro sistêmica senão você não está tomando uma boa decisão você tem que fazer um grau de incerteza imenso um cenário futuro o que vai acontecer? como vai ser uma melhor decisão faça esse futuro que a gente diz no mundo para você fazer esse cenário para ver o futuro você necessita fazer macroeconomia que é a coluna da direita a coluna dos resultantes mas o que eu quero chamar a atenção que é essas decisões microeconômicas elas interagem entre si são decisões que eu chamo o ensino perguntando os alunos não esqueço de fazer um DDDD o que é o DDDD? decisões descentralizadas descoordenadas entre si porque não é uma economia com o planejamento central e desinformadas uma das outras cada gente quando toma decisão não sabe em simultâneo quais são as outras decisões que estão sendo tomadas que vão interagir então essa interação de decisões emerge um sistema complexo naturalmente que eu dei anteriormente e essa visão sistêmica eu diria que é o conhecimento mais específico da economia um homem de negócio pode na sua prática na sua rotina aprender com a repetição e fazer tomar boas decisões nessas áreas agora ele não tem uma visão não tem um estudo particular da macroeconomia desse conjunto sistêmico sabe e é isso que inclusive as correntes da economia se dividem um a linha que virou do liberalismo clássico virou neoliberal mas fala assim sempre acho que o importante são as decisões individuais e os macroeconomistas não o importante são esses problemas conseguir tratar os problemas sistêmicos gerados pelas integrações dessas decisões que são inflação desemprego estagnação a economia como no Brasil está agora rastejante recessão estamos numa grande depressão então você tem que estudar a cipro e ter nisso evolução da economia ao longo do tempo subdesenvolvimento e crise cambial esses são os grandes temas o que eu estou querendo sugerir que era a minha intenção com esse livro economia das lições ao contrário dos quase 100% dos cursos eu não tenho conhecimento de um curso de economia no Brasil e no mundo que não seja dessa seja expor especialidades linhas de pensamento em vez de expor temas eu acho que a melhor formação seria essa sabe você subordinar dentro de um tema ver os diferentes pensadores o que cada qual diz a respeito ou seja você daria para o economista para o profissional uma formação pluralista não sectária não ideológica entendeu ele pode ter sua posição política eu defendo eu tenho a minha expõe claramente mas um bom economista é obrigado a saber todas as correntes todas as linhas de argumentação inclusive dos seus adversários para saber debater bem com eles respeitar o pensamento alheio como um pensamento racional válido e tal então contrapondo essa ideia que os os temas subordinam os autores vamos ver como é um curso normal vamos para o próximo slide no curso normal normalmente há uma clara divisão como eu disse microeconomia e macroeconomia um microeconomia e macroeconomia sempre tratado em cima de autores de linha pensamento então você estuda assim o mainstream linha principal de pensamento que é o novo é o neoclasticismo você estuda então como contrapartida o keynesianismo várias devidoações ou onde estudava economia política marxismo e assim você ia estudando linhas de pensamentos e perdia o que? você acabava só adotando uma determinada linha de pensamento abandonava os outros e passava a debater em termos ideológicos as coisas e é isso que eu estou querendo propor como uma atualização uma necessária atualização dos cursos da formação não só economista mas imagino todas as áreas que segue essa linha de que o conhecimento tem que ser transdisciplinar você na verdade tem que interagir com todos os temas entre si e os autores que contribuem para esse esclarecimento então vamos no próximo por favor existe uma tradição até a primeira parte eu apresentei isso a filosofia ocidental divide em duas grandes linhas alguns falam idealista e materialista uma maneira simples binária de classificar então era assim existia o lugar de Platão modelo racional dedutivo seria idealista ele raciocina o que deve racionalmente acontecer é como o mundo fosse um o mundo é o que existe na nossa mente nós vemos o que nós conceituamos o que nós aprendemos a conceituar nós temos umas rentes que você só permite ver chamando folga da caverna através da nossa mente contrapõe a esse o modelo histórico indutivo que mostra assim a partir da sensibilidade de um pensamento objetivo concreto você generaliza contraponto a isso o que provavelmente ocorrerá um exemplo claro o materialismo dialético histórico de Marx analisa o concreto abstrai os conceitos depois volta ao concreto chamado concreto pensado tem essa trajetória dialética que vai mostrar isso você parte da sensibilidade com isso baseando você percebe certos padrões históricos e aí faz prognóstico a respeito do futuro Marx a minha vida tem um determinismo histórico alguns falam determinismo econômico histórico histórico e econômico e fala não o proletariado é o sujeito revolucionário por que ele é o sujeito revolucionário porque ele não tem nada a perder o melhor é fazer a revolução porque ele é mais organizado cria um partido dele o sindicato se organiza tem maior capacidade esse é um debate mas é baseado nessa visão você vê um certo padrão e faz um prognóstico no caso um devenir futuro otimista nós vamos para o socialismo depois para o comunismo isso é uma visão um método de pensar como existe o outro tão válido como existe o outro isso também é válido só que eu falo a gente não pode ficar nesse binário isso ou aquilo novamente então um flash rápido a gente pode ver que existe um modelo positivo não confundir com positivista o modelo positivo é assim você descreve o que está acontecendo o que está acontecendo agora então esse é muito interesse porque é baseado em fatos e dados como eu disse eu gosto dessa visão de saber perfeitamente o que está agora e muitas vezes eu digo assim realmente se você vai para um governo como eu tive a experiência você ir para um governo aí você já tem que mudar de métodos você passa por um método normativo um modelo normativo é você tentar regular para tentar obter o que deveria ser transformar o mundo não ficar só um intelectual interpretando o mundo mas dar aquele passo do o que deveria ser então isso aí foi uma amostra mostrar assim como diferentes métodos de pensar o mundo válidos em si mas que a gente tem que ver ter um método para se aproximar da verdade e o que é verdade aí eu sou Hegel verdade é o todo por isso eu falo se para se aproximar da verdade melhor se aproximar com a visão holística próximo slide por favor o que é a visão holista ou holística existe os dois vernáculos ela prioriza o entendimento integral dos fenômenos o conhecimento sistêmico você vê o que que emergiu das integrações entre os componentes a partir dessa visão sistêmica que você baixa para a análise dos componentes vendo você pondera o peso cada um você vê que tem certos nós que tem efeitos de encadeamento de tecnologias que tem peso maior você destaca isso tá e aí você coloca esse foco tem milhares de nodos componentes no computador é possível representar isso tem umas palestras TEDs desculpe que mostram muito bem isso você vê desculpe você vê essas integrações né e percebe em dois três graus que alguns nodos ou nossos tem influência maior e aí você foca sua análise neles e aí você reduz o problema sistêmico enorme muito complexo você com algumas opiniões simples sobre certos nodos atacando o problema nesses nodos você resolve o problema do sistema então o orismo é isso você vê um comportamento sistêmico grupal né e depois que você vai reduzir ao nível do indivíduo a abordagem sociológica tipicamente é o orista parte da sociedade global e não do indivíduo agora em economia predomina o individualismo metodológico por isso que eu não sou do mainstream eu sou a economia do Unicamp é considerada heterodoxa por causa disso porque eu tenho uma visão mais macrosistêmica histórica de economia política o individualismo metodológico baseia nas atitudes e comportamentos de indivíduos aqui como eu disse antes acho que a teoria das melhores decisões a serem tomadas e sendo assim vamos pro próximo como os custos são divididos existe três níveis de abstração primeiro é o nível mais abstrato é chamada teoria pulga você limpa o fenômeno econômico pulgo você tenta detectar como eu disse antes fixar preço produzir gastar enfrentar problemas cambiais são fenômenos econômicos pulgos então você tem as teorias nessa nessa nas diferentes correntes eu acho que passou um slide antes antes da teoria pulga não apareceu volta um slide por favor agora que eu vi marco 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 vocês estão me escutando oi estão me escutando será que travou é o núcleo da teoria pulga do marco que travou você pediu pra voltar ou pra andar pra frente não é voltar esse núcleo da teoria pulga eu comecei a falar do primeiro e já estava no segundo é o anterior isso o anterior aqui isso ah não desfato foi falha é a minha eu já eu que não vi o título comecei a pagar então tinha um núcleo depois dessa eu teria aplicado já tinha entrado desculpe próximo nessa teoria aplicada que é o ponto porque eu não vi o título assim eu fico paguei só a parte de baixo na teoria aplicada você reincorpora o que antes você abstraiu você foi pra fazer a teoria econômica pura você abstraiu o que? as outras áreas de conhecimento então tudo isso entra num curso de economia tradicional como digamos disciplinas que no Unicamp tem um ato é chamada disciplina de serviços não sei se estivesse na geossiência comenda eu quero curso de economia de um curso de economia introdução à economia pro nosso aluno seguindo introduções de curso de serviços então em economia tem sociologia política psicologia filosofia ética direito cálculo estatística econometria matemática financeira contabilidade administração aí o cara fala pô um economista tem que formar ter conhecimento básico introdutório em todas as áreas tá e aí fica o seguinte não o que que a gente dá a gente dá uma formação generalista na verdade a palavra correta que eu quero caminhar pra isso seria fazer uma abordagem multidisciplinar é um somatório mas o curso em si a disciplina não se reaciona eu dou um curso e nem sei o que os meus colegas estão dando sabe você tem uma liberdade de cátedra você faz o que você tem senhoridade na titulação pra isso você faz o que você bem entende e nunca apresenta nunca tem debate sobre o conteúdo dos cursos isso é uma parte burocrática e tal mas sobre o conteúdo você não interage com os colegas você não tem um propósito único e isso é uma limitação tá então o que eu acho eu defendo como eu disse subordinar as correntes de pensamento aos temas e ter um conhecimento multiplinar e aí eu vou ilustrar isso através de na realidade são quatro linhas de análise que eu adotei num curso pro doutorado eu dei esse curso acho três vezes não tinha muitos alunos que é uma coisa meio na vanguarda fronteira e sempre em cada curso a gente escreveu um artigo inclusive o artigo que eu mandei pra vocês que vocês eu acho que até motivou o convite que era aquele depois foi publicado o primeiro artigo na revista da Universidade Federal do ABC que chamava economia interdisciplinar que era isso mostrar o que é economia comportamental economia institucionalista evolucionária e complexa então vocês podem ver esse artigo que é fruto desse curso é o que nós debatimos no curso então eu vou falar um pouco pra exemplificar né de forma mais concreta que eu tô querendo dizer o próximo falar de primeiro economia comportamental na verdade se você for estudar psicologia eu fui estudar psicologia pra pagar nisso não na realidade começou quando eu voltei na minha licença né que eu estava na caixa econômica voltei pra universidade eu fiz a seguinte pergunta o que eu perdi nesse período eu fiquei cinco anos afastado da universidade e eu percebi que meus colegas pagavam a mesma coisa que pagavam antes a vanguarda ainda era o pós-kenesianismo mas em 2002 justamente no final do ano quando eu fui pra caixa um psicólogo ganhou o Nobel de Economia Daniel Kahneman e eu falei pô o que que é isso e ele ganhou na área de finanças comportamentais assunto que eu nunca tinha estudado pagado nunca tinha visto ninguém no Brasil pagar eu disse vou estudar isso eu sempre gosto de estudar as coisas meio vanguarda vou estudar e comecei estudar finanças comportamentais e a melhor maneira de você aprender é ensinando aí propulso de curso na gradação mestrado pós-graduação dei palestras sobre o assunto em finanças comportamentais finanças comportamentais o que que é? na realidade é um ramo de economia comportamental que é a maneira que os economistas chamam economia comportamental os psicólogos chamam psicologia econômica que é o ramo da psicologia social que é tratado então isso que vocês estão vendo é a linha de raciocínio mas como dizer do ponto de partida da economia comportamental mas só que isso vai adiante porque quando desce assim o nível de abstração para decisões práticas é onde se estabelegar as finanças comportamentais o que que é finanças comportamentais? é você estudar a psicologia dos investidores saber como tomamos decisões e aí a grande descoberta é o seguinte nós seres humanos cometemos erros e repetimos erros né? aquele negócio errar é humano repetir o erro é burrice não é humano também nós somos um animal semelhante aos burros no sentido a gente repete erros aí fala ah prova disso eu falo prova disso é o segundo casamento é repetir erro eu falo isso pra mim mulher eu não gosto é assim eu posso perder a minha esposa não vou perder piada mas eu falo aí eu contraponho não é a vitória da esperança sobre a experiência o segundo casamento então você tem baseado a paixão que vai ser diferente do casamento fracassado anteriormente então é esse o ponto que eu quero chamar a atenção você desce para elementos de decisões práticas baseado nos erros e correntes você cataloga esses erros são chamados viéses heurísticos e você contextualiza esses erros você toma a decisão de aplicar dinheiro você sabe posso perder tudo que me custou muito ganhar sabe então é uma decisão muito emotiva muito aflita e erra e repete erro sabe então você estudando isso é uma forma de educação financeira da sua mente para você evitar os erros recorrentes tá essa é a linha de finanças componentais o próximo favor a ideia que existe há um ponto interessante só para completar foi na altura quando eu fiz o concurso titular eu me colocava o seguinte desafio eu estudava finanças economia comportamental finanças comportamentais e eu me coloquei a seguinte pergunta me levantei a seguinte existe uma macroeconomia comportamental o que você descobre nas finanças componentais é o seguinte que é uma coisa que os psicórios todos os outros profissionais ficam espantados como economista acha que existe um agente econômico único racional homo econômico e você descobre o que a integridade dos indivíduos cada um tem um comportamento como eu consigo a resultante da macroeconomia o que resulta em termos sistêmicos essa foi a minha pergunta chave uma das perguntas chaves no meu memorial de titular e eu percebi que no fundo você acaba agrupando mentes grupais por que você não vai conseguir fazer uma teoria a partir de sete agora oito bilhões de habitantes do planeta terra então você te facilita o agrupamento antes se agrupava em classes sociais e agora eu vou falar mais adiante como se faz esse agrupamento e aí economia institucional e sociologia econômica foi um passo natural o seguinte é o meu essa é a minha pergunta essa é a minha hipótese para tentar sustentar ou falsear como é o agrupo e aí existe uma linha que agrupa a partir instituições o que são instituições são hábitos de pensamento códigos costumes tradição historicamente se faz daquele jeito quer dizer os agrupamentos tem uma maneira de ver o mundo é um certo consenso uma maneira consensual de ver o mundo e isso vai passando por diferentes gerações obedecendo certas lógicas então a gente vê que o mundo a economia institucional estuda as instituições esses padrões regulares de comportamento através de lógicas de ação como lógica de ação familiar cívica de mercado política religiosa então o mundo são interações de lógicas de ação você estuda isso em sociologia econômica ou economia institucionalista próximo passo é a economia evolucionária que é inspirada num davinismo próximo por favor Marco é inspirado num davinismo a ideia geral é essa que vocês estão lendo vocês vão ler aí mas que basicamente é isso olha assim os ambientes as configurações são como eu disse dinâmicas vão variando ao longo do tempo e aí existe vamos chamar sujeitos nível de indivíduos inovadores estou pensando naturalmente em economia sujeitos inovadores são chamados empreendedores o Schumpeter chama existe três ideias chaves os empreendedores que tem capacidade de inovação inovação aqui uma ruptura por exemplo pode ser tecnológica que a área de vocês uma inovação tecnológica de produtos de processos de produção que você rompe normalmente a palavrinha mágica inovação disruptiva você tem capacidade de romper a concorrência e ultrapassar e tornar obsoletos os comportamentos antigos tecnologias antigas mas além disso você necessita de que? eu pagava aqui eu pus o devedor para caber na linha mas é de crédito que é fazer alavancagem financeira então você tem uma ideia brilhante uma inovação mas você não tem capital então o que que você chama você você precisa de capital para fazer investimento então você conversa com os amigos conversa com os conhecidos conhecidos e tenta sócios que vão compartilhar seu capital com base nesse capital você faz empreendimento mantém o controle acionário porque você afinal é quem criou e sabe as coisas você mantém o controle acionário e se for bem sucedido já para santo o seu sócio quer transformar isso em dinheiro para ter um retorno aí você faz o IPO lançamento inicial de ações vende essas ações no mercado primário estabelece uma cotação o valor da sua empresa digamos que foi uma inovação disruptiva muito bem sucedida as ações valorizam aí o que você começa a fazer você pega crédito para comprar os concorrentes e vai se associando vai juntando fazendo empresas cada vez maiores na verdade eu estou resumindo por exemplo a história de vários grupos mas no caso eu estou pensando por exemplo do cervejeiros aí o banco garantido John Leman do Leman esqueci o primeiro Jorge Leman do Leman comprou a Brahma depois comprou a Antártica depois a Endeff e a Endeff e tornou-se o maior grupo de cerveja no mundo e ele tornou o maior bilionário brasileiro usando essa ideia empreendedor inovador e crédito para comprar os concorrentes então essa trajetória você vê que é uma trajetória que eu faço ajuste desajuste reajuste arranjo desarranjo rearranjo você tem uma fase de originação depois você vê os competidores que se adequam novamente novas regras retém e aí você emerge um novo sistema um novo modo de operação desse sistema então com esses três exemplos Marco o terceiro a próxima cidade você conhece conhecimento teoria pura teoria aplicada onde você reincorporou o que antes abstraiu para fazer a teoria pura as outras áreas de conhecimento são pré-requisitos para você tomar boas decisões práticas quais são as boas decisões práticas isso é conhecido como a arte da economia que são mais consideradas decisões de política econômica mas decisões financeiras por exemplo você tem um conhecimento de finanças componentais se propicia tomar melhor decisões financeiras as decisões tem que ser datadas e localizadas eu não posso falar a mesma decisão hoje foi a mesma decisão melhor decisão no século XIX ou no século XVIII o mundo é diferente o sistema financeiro é diferente as inovações são diferentes são outras configurações então você tem que ter um bom conhecimento de história econômica seja brasileiro seja geral economia internacional finanças públicas operativas pessoais comportamentais para você tomar as melhores decisões para você conseguir datar e localizar as decisões então os cursos são feitos dessa forma muitas vezes você tem esse método de saber conscientemente que você está tendo esse método mas pode essa é a minha defesa ter um ponto de ruptura e mudar isso sabe você tornar mais interativo essas diferentes disciplinas subordinar a temas então vamos para o próximo onde é o ponto de ruptura até que um dia há um processo de unificação como eu disse antes através do conhecimento esclopédico que a internet facilita a gente consegue abrangir mais áreas de conhecimento entender mais métodos de conhecimento em diferentes áreas e com isso dar um salto de qualidade na nossa especialidade vamos para o próximo por que o reducionismo não é a solução o que se descobriu que o mundo tem diferentes níveis de realidade eu vou mostrar em seguida isso para vocês entenderem tem diferentes escadas e cada nível existe leis conceitos diferentes inclusive antagônicos entre si e aí você naquilo que eu disse logo no início é assim entre o falso ou verdadeiro certo ou errado você tem em átomos níveis partículas elementais se descobriu não você tem contraponto um é não que equilíbrio não gosto do conceito de equilíbrio mas um contrapõe o outro de maneira dinâmica é um vírus você cria mecanismos de defesa ou não mas você sempre tem esse contraponto determinados níveis microscópicos ou macroscópicos são um conceito diferente mas você vê que não é um mundo de equilíbrio como se imaginava a física niltoniana em qual a economia se instigou então você tem esse contraponto esse movimento tá então a gente deve trabalhar níveis de realidade e vamos mostrar isso no replay vamos o próximo vamos ver um filme clica ele tá ganhando é bom direto o e e e e e e e e e Obrigado. 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 Pronto. Isso aí foi para o recreio mesmo. Eu poderia falar isso de uma maneira muito mais simples. Imagina você no automóvel, você põe no GPS. Aí eu estou, GPS. Menor nível de descarga. Ah, eu estou ao lado da gagoa da Unicamp, do outro lado do Instituto Geosciência. Vocês são meus vizinhos. Eu sempre tive vontade de conhecer o prédio por dentro. Eu ia ter oportunidade. Perdi a oportunidade por causa do vírus. Maldito do vírus. Então, você dá um giro e você fala, estou no bagão geral. Dá outro giro e eu estou no Campinas. Mais outro. Estado de São Paulo, Brasil, mundo, planeta, terra e vai nas diferentes escalas. O que isso sugere é isso. Esses são diferentes níveis de realidade. Existem conceitos próprios do especialista. Mas a pergunta chave, a hipótese é isso. Será que essas visões dos especialistas, uma peagem entre si, não podem propiciar métodos de análise de conhecimento que ajudam as diferentes fronteiras de conhecimento? E a minha hipótese é que esse encontro e não ficar fechado no seu mundinho vai nos ajudar muito. Então, vamos ver o possível, a meu ver, a minha hipótese, processo de integração transdisciplinar de diferentes níveis de realidade. O próximo favor. Existe, alguns falam assim, existe a realidade objetiva, a consensual, a consensual geralmente é grupal e a pessoal. Mas eu vou trabalhar as três categorias de interregações de acordo com a visão que eu tinha anteriormente. A multidisciplinar é a tradição dos cursos nossos. Juntam um monte de disciplinas e o aluno, se tiver uma capacidade de fazer uma síntese, muito bem, vai se destacar profissionalmente. Mas muitos saem com essa formação de legalista sem ser especialista em nada. Ou então, eu acho que eu faço mais crítica a isso, nos cursos de nossa economia está saindo muito assim, um especialista na graduação. Por quê? Aí já fez uma monografia, virou um especialista numa área, num setor e tal, num mudinho, numa parte do mundo. Eu prefiro, na graduação, ter uma formação de generalista, para depois, na pós-graduação, tornar-se um especialista com maior profundidade. Mas não perder essa dimensão que tem que interagir com outras áreas. Então, esse seria um método sem cooperação. Cada professor cuida da sua área, do seu conhecimento e o aluno que trata de fazer a síntese, o estudante. Um passo adiante, que eu inclusive intitulei a disciplina que eu dei no doutorado de economia interdisciplinar sem ter a menor consciência que havia diferença. Eu tratava multidisciplinar, interdisciplinar, transdisciplinar como sinônimos. E eu estava errado. Eu não tinha conhecimento. A ignorância é minha. O interdisciplinar tem um nível, um objetivo e uma coordenação cooperativa. Você, de fato, tem um propósito. Você faz uma equipe interdisciplinar, onde um vai colaborar com o outro com uma determinada meta. Sabe? Não é um... Assim, cada um se vive... Você junta uma equipe multidisciplinar. Ah, cada um fez uma parte e ponto. Depois, você soma, grampeia aqui e dá um relatório de pesquisa. Não. Você vai trocar, vai fazer reuniões onde trocar informações, trocar raciocínios, reflexões, para ter um resultado interdisciplinar. E o desafio atual é chegar... A meta é chegar a transdisciplinar. Aí você vai ter multiníveis, multimetas, superar as fronteiras para tentar compreender a totalidade. Que é aquela visão holística. A visão holística é aprender o todo, tá? Somando especialidades em cada nível de realidade. Buscar se aproximar da verdade, que seria o todo. Então, você passa dessa visão e, para isso, você precisa do desafio transdisciplinar. É... Eu vi que teve um chat aí. Eu estou caminhando para o final, tá? Falta... Acho que vai ser mais rápido agora. Só uma ilustração, já já a gente termina. É... Próximo. Processo de integração transdisciplinar. Mais ou menos o que eu já pré-anunciei. Você tem diferentes níveis de realidades, diferentes logicações e aí necessita uma atitude transdisciplinar. Compreender os fenômenos numa visão holística. Vendo horos, que é a palavra que eu vou ler da palavra, significa o todo em grego, né? Uma visão holística e contextualizando. Muitas vezes já tem ensino infantil com essa meta, sabe? Você relacionar as diferentes disciplinas com uma finalidade única. Você integrar a disciplina. Com isso, a consciência do todo. Sabe? Você cria um sujeito, no caso, o estudante, com consciência total. No sentido, consegue ver o que influencia aquela parte, aquele componente. Mas sabendo disso, isso não significa absolutamente... Põe, no caso, são vocês da geossciência. Não tem formações diversas, né? Vocês são, por definição, transdisciplinar, né? Como meta, né? Tem um... Vocês têm que ter um pensamento sistêmico, complexo. Mas a peculiaridade de cada qual, a especialidade, não é abandonada. Porque vocês sabem que em diferentes níveis de realidades, você tem conceitos distintos que você precisa conhecer e aprofundar o conhecimento. Então, não significa abandonar tudo que você aprendeu. Pelo contrário. Somar o que você aprendeu, novos conhecimentos. Próximo. E aí, exemplos práticos, vamos bem rápido para concluir. Tem um que eu acho que a própria... O próximo... Ele é auto-explicativo, sem palavras, mas, por favor, sem comentário, vocês olham à esquerda. Mas o que eu vou dizer, o que está à direita, né? Como eu não sei... Eu já não sei... Os economistas, por exemplo, os primórdios da economia política, né? Se inspiraram na física newtoniana, no século XVIII, né? Na ideia de equilíbrio. E toda economia, né? Então, é do mainstream, né? Os economistas ortológicos chamam, baseiam sempre no movimento pendular que tem de equilíbrio. Ao equilíbrio estável. Então, é um sistema de preços relativos que, se não sofrer intervenção, se houver um livre mercado, você vê que já tem uma conotação ideológica, levará a economia ao equilíbrio. E eu acho que é estimável é isso, né? Se o Newton tivesse tido uma inspiração econômica, a coisa seria diferente. Vamos para o próximo. A gente não teria, provavelmente, lançado foguete para a lua, mas a Apple teria sido criada através da inspiração da maçã. O que a gente fala assim? Infelizmente, o Newton só viu a lei da gravidade, com a queda das maçãs. Ele não pensou no crescimento das maçãs. Então, ele inspirou a economia através do mecanismo de mercado. Mas ele não viu que um mercado é um organismo. Se nós tivéssemos uma inspiração do século XIX e não do XVIII, uma inspiração que fosse um relacionismo do Charles Darwin, a economia seria vista como um sistema complexo adaptativo. Onde tem seres humanos, instituições, mente grupal, tudo o que eu disse antes, independente de um mundo dinâmico e vivo. Próximo, por favor. Isso é chamado econofísica também. Vocês vão encontrar na literatura. Esse aí eu acho que vou passar bem rapidamente explicando, né? que, de certa forma, é uma passagem do que eu já vi. Você vê a economia como um sistema, um padrão distinto de comportamento. Você analisa através de fluxo. Por exemplo, agora. Qual o problema da crise agora? Os fluxos foram rompidos. Você não tem mais venda. Então, você não tem fluxo de entrada de caixa, mas tem fluxo de saída, de compromisso. Isso criou um desbalanceamento que deu uma grande impressão. Então, alguma coisa reforça, né? Você tem ciclos de feedback de reforço, para o mal ou para o bem, que é um círculo virtuoso ou vicioso. E tem também intervenções buscando equilíbrio. Realmente, intervenções estatais, governamentais. Isso que impede o sistema de implodir ou explodir. E aí tem atraso e tal. Isso eu estou falando depois de analisar com uma colher. Estou rápido para terminar. Mas como você viu esse sistema dinâmico? Bom, vocês devem estar perguntando, por que você ilustrou com o Colombo aí no meio? O que tem a ver? Vamos para o próximo. É para não perder a piada. Que é... Que diz que o Colombo é o primeiro economista do mundo. Por quê? Quando saiu, não sabia para onde ir. Quando chegou, não sabia onde estava. E tudo isso por conta do governo. Então, essa é uma piada corporativa. O que é o sistema complexo? Primeiro, sintetizando o que eu tentei passar ao longo da exposição. O sistema complexo exige abordagem com escalas menores. Não adianta eu descrever tudo tal como é. Você vai fazer um livro tão grande, tão imenso, iregível. Ninguém vai conseguir ler isso. Ou seja, tem um conto do Jorge Luis Bosch que conta muito bem isso. Que ele faz a ilha dos mapas perfeitos. Não sei se vocês conhecem. Era uma ilha de um arquipélago que especializou em fazer mapa. E foi conseguindo, aprimorando cada vez mais, até que fez um mapa perfeito. Qual o mapa perfeito? Escarga um por um. E aí, ele termina o conto assim. Esse mapa foi destruído sob as intempéries, a chuva, os furacões, porque não servia para nada. Escarga um por um não serve para o cientista. Você tem que reduzir sem perder essa dimensão do todo, tá? Para você conseguir tornar, conseguir uma explicação para o todo. E aí você tem que aprender as regras e integrações, a dependência e trajetória caótica, né? Que você afasta as condições iniciais e não perder a dimensão que a história importa. As condições... Isso é um grande desafio da economia, porque as condições iniciais são desconhecidas. Você, no momento, você vê a linha da chegada. No momento. Mas qual foi a linha da partida? Quando começou aquele processo? Quais foram as condições? Como você pode datar e localizar as condições iniciais? Você não sabe. Por isso, quando você faz prognóstico futuro, baseado em uma regularidade, por definição é incerta. Porque você não sabe nem de onde partiu. Qual o padrão de seguridade você vai tomar? E passa a ser muito arbitrário. Você extrapoca coisas que... Totalmente fora do comum. E prover o futuro, geralmente, a tendência é jogar o presente para o futuro. E erra, tá? Então, isso é um ponto importante, uma conclusão dessa visão. Tudo... Nós estamos no meio de um turbilhão, de um processo, sócio-econômico, político e andamento. E você vai vendo configurações. Como eu disse, um GPS. A cada configuração, você tem que analisar. A cada nível de realidade, você tem que analisar. Mas você não sabe de onde partiu, nem de onde vai chegar. E auto-organização sem autoridade planejante central. Nós vimos experiências, né? do socialismo realmente existente. Uma tentativa de fazer uma economia com o planejante central deu problema. Ficou uma sociedade totalitária que os democratas não apreciam, né? A esquerda tem que incorporar o erro e ver. Agora nós estamos vivendo uma outra realidade, uma economia chinesa, que alguns falam que é capitalismo e Estado. Outros falam que é socialismo e mercado. Mas é uma já conciliando o que se achava antagônico. Estado e mercado. E os democratas falam assim, não. Entre Estado e mercado existe comunidade. Estado e mercado tem que atender a comunidade. Então isso eu estou mostrando, assim, implicações, né? Replicações sobre o mundo que essa visão permite. Dá um clique de leve, por favor. É uma pergunta que eu queria dirigir para vocês. Qual é a profissão mais antiga do mundo? Aí se reuniram. O médico, o engenheiro, o ministro para responder isso. A profissão mais antiga do mundo é de Deus, né? E aí o médico... Não me faz assim, não. Deus era um cirurgião. O cirurgião médico, sem dúvida. Porque só um médico teria capacidade de criar de uma custeira uma mulher. Então, a profissão mais antiga do mundo é de médico. Aí o engenheiro ligou e disse o seguinte. Não. Antes disso, Deus criou o mundo em sete dias. Quem consegue criar o mundo em sete dias? Só um engenheiro. Aí o economista entra na discussão e fala assim. Mas antes disso, o que existia? O caos. Quem criou o caos? Quem criou o caos? Quem criou o caos? Bom, isso ilustra níveis de conhecimento diferentes. E cada um puxando sardinha para a sua brasa. O último, se eu não me engano... A próxima. Porque eu vou dar só uma ilustração, deixo para a leitura. Eu, nessa trajetória que eu contei para vocês, eu descobri que, para mim, a maneira mais fácil de interpretar a vida política, social e econômica é através de castas, natureza ocupacional. Como eu descobri isso? Como eu disse, eu dava curso de cinema e vinha da história mudada do passado. E, ao analisar o passado, você analisa castas, que são profissões na natureza ocupacional que, a partir das profissões, criam valores, lógicas de ação. Classes sociais, você pode falar só depois do capitalismo. Classes operários. Classes capitalistas. Classes por determinismo econômico. Renda ou riqueza. Então, eu passei a analisar o mundo através, inspirado num livro que eu li, do David Pristergant, que ia analisar diferentes épocas do capitalismo, da história da humanidade, através de como as castas faziam alianças, se interagiam, golpeavam uma a outra, surgia contra-volpes. Então, eu fiz essa tipologia de castas, vocês podem ver aqui, relacionada a diferentes poderes, poder econômico, político, legislativo, executivo, judicial e militar, e cada um tem o seu uniforme. E aí, no outro lado, a lógica de cada um, os valores, tanto morais como valores, diria, culturais e políticos. Então... Bom, vou só para dar exemplo, deixo o outro para vocês lerem. Lógica de mercado. Liberalismo, empreendedorismo, competitividade, eficiência, concurso, benefício. Essa caça dos mercadores, por exemplo, atualmente, o Brasil fez uma aliança com a caça dos guerreiros militares da FAB. A lógica militar é violência, vingança, colagem, fama, groga. Tanto que os valores são muito semelhantes de atletas, são muito rivalidade, disputa, vitória, fama, esse tipo de mentalidade. Você começa a analisar, a entender mais a postura de cada um dos agentes. E, chegando de casa, no próximo, por favor, entre as outras alianças, uma descoberta interessante nessa visão de mundo, usando sociologia, política, economia. O próximo, por favor. Uma descoberta interessante que, reduzindo... O que a gente viu nessa transição, nessa década? Existia uma hegemonia política e ideológica, baseada numa aliança que, na Europa, é chamada social-democrata. O que é a social-democracia pós-guerra? É a aliança da caça dos sábios, e os sábios se dividem em sábios criativos, normalmente são artistas e celebridades, ou sábios educadores, professores, intelectuais. Com a caça dos trabalhadores. Geralmente são trabalhadores organizados, sindicatos, partidos. Isso é chamado social-democracia. Isso levou a um estado de bem-estar social. E, com a última eleição, com o golpe, depois da última eleição, houve uma revolta para aquela aliança que eu citei antes. Caça dos mercadores e caça dos militares. Com apoio dos demais. Aí vocês vão ver. Caça dos sábios, sacerdotes, que no passado não existia sábio intelectual. Então, eu escrevi um livro chamado Complexidade Brasileira, onde os dois primeiros capítulos é isso, analisando as instituições ligadas às castas no Brasil, as lógicas de ação de cada um, as alianças, e o reflexo disso no mundo econômico. A escrita está de graça, gratuita. Eu mando para vocês. No meu blog dá para baixar. Mas, justamente, é isso. Como eu saio de uma visão sistêmica, e faço as alianças entre as caças. Último slide, por favor. E aí, não sou cientista político, mas ousei, através da literatura e do que eu vi, de destacar que existem cinco castas básicas. Na história, os trabalhadores reconhecem isso. Casta dos mercadores, dos guerreiros, dos trabalhadores, dos sábios e dos governantes. E aí, eu fui e fiz um esboço do que da visão da política brasileira. Você sabe que os grandes intérpretes do Brasil dizem que uma característica brasileira seria a ideologia da coesão nacional, a conciliação cultural-política. Aliás, o Michel de Branc, que é um francês, que foi um professor emérito no Unicamp, deu uma contribuição chave com um livro chamado A Conciliação. É um livro pequeno, curtinho, mas excelente. A visão do estrangeiro do que é o Brasil, e ele destaca esse aspecto da conciliação. Então, vamos. Vai dando um clique, Marco, por favor. Como essas alianças se estabelecem? E aí, pode ir clicando. A casta dos mercadores é a corruptora de todas as demais para tentar impor seus interesses privados. Clica. Então, tende a corromper a casta dos governantes, dos chamados políticos profissionais. Clica. Daí que nasce fisiologismo, nepotismo, favoritismo. Não é só aí. Do lado militar também nós estamos vendo que acontece isso. Outra característica é o elitismo. O falha típico do... Eu não deveria falar isso. É uma visão meio tucana. Que é o elitismo. A casta dos aristocratas governantes em aliança com a casta dos sábios snobs. Que é um vício da nossa profissão. Se achar superou aos outros snobs. E aí, a casta dos sábios, aliado com a casta dos governantes, por favor, gera o neoliberalismo. Ao defender só a liberdade de mercado em lugar da defesa dos direitos, senão a minoria. Eu falei que a maior característica do liberalismo clássico é a minoria ter direito de sobrevivência, de expressão, de representação. Você vê que isso é forte nos Estados Unidos. Por isso, a esquerda norte-americana se define como liberal. Por quê? Sempre foi minoria. Então, eu tenho o direito de resistir, de me expressar. Como eu disse antes, a aliança da casta dos sábios, em parte dela, com a casta dos trabalhadores, próximo, mais, vai chegar a social-democracia europeia ou social-desenvolvimentismo. Pode ir clicando. Ou social-desenvolvimentismo na América Latina. A gente chama, e a particularidade, a gente ainda está na fase pré-estado do bem-estar social. A Constituição de 1988 encaminhou para isso, em 2013 até 2014, evoluiu bastante para isso. Mas, recentemente, nós tivemos uma reversão e estamos enfrentando uma regressão nessa área, nessa tentativa de construir um estado de bem-estar social. A degeneração disso é quando existe o populismo. O populismo é falar em nome do povo. Algum agente falar em nome do povo. Estabelecer uma relação direta com a liderança trabalhista. É chamado populismo. Agora, existe o populismo de esquerda. Próximo. O populismo de esquerda é o Ernesto Gatral, um cientista político argentino, que deu a Howard Kempst, morreu não tem muito tempo. Ele tem um livro excelente sobre o populismo, mostrando que o populismo também é atendimento da demanda social. Ou seja, tem uma visão progressista do populismo, e não só aquela do snob, assim, ah, o populismo é do mal e tal. O que a gente acha populismo do mal é o outro. O populismo... Próximo. Militar. Próximo. Pode clicar. O populismo de direita é o conservadorismo em nome de uma maioria eleitoral circunstancial. De votos válidos. E achar que isso está falando em nome do povo quando está falando apenas em nome da sua base eleitoral. Então, essa é uma característica, mas no Brasil não é a primeira vez. Talvez com característica populista mais forte do que na outra época. Mas o autoritarismo é uma característica da Cássio Guerreiros, assim como dos trabalhadores, há esse culto da personalidade que eu acho um problema. O culto da personalidade corresponde a uma tradição autoritária populista. que nós já vimos que é algo que devemos combater. E, finalmente, o autoritarismo, né? Que é a coerção imposta pela caça dos guerreiros militares, junto com a caça do mercador, e gera o golpismo militar. Isso é um exemplo do que eu dei, de uma pessoa que não é... não sou cientista político, mas sou um leitor. e como, juntando diferentes elementos, é possível uma interpretação do Brasil numa visão da complexidade, reduzir, transformar a complexidade em simplicidade e interpretar o Brasil. Então, com isso, eu concluo a minha apresentação. Provavelmente passei meia hora do que deveria ter passado. Peço desculpa por isso. Espero que tenha agradado a vocês. Estou à disposição para perguntas. Dúvidas. Muito obrigado, professor. Estando a gente aqui num... Alô? Estão ouvindo? Eu estou escutando. Estamos te ouvindo, Marco. Oi? Estamos te ouvindo. Como a gente está num programa interdisciplinar, é muito importante a gente ter acesso a esse tipo de reflexão. Vou abrir já, como o tempo está acabando, vou abrir para quem quiser fazer perguntas. Aí, Fernando, você me ajuda a controlar? Sim. Você já está anotando? Já temos perguntas? A gente pode abrir agora. Eu acho que, como a gente está com poucas pessoas, a gente pode deixar que as pessoas possam abrir o seu microfone e fazer a pergunta. Eu acho que eu deixaria aberto e depois eu faço a minha. Nós estamos com 15 pessoas, né? Isso. Então, deixaria aberto. Agora, senta-se à vontade para abrir o microfone e fazer a pergunta. Eu vou começar. Eu passo aqui para o Franco, então. Franco, pode fazer, então. Oi, bom dia. Primeiro, muito obrigado pela fala. Gostei muito. Acho que a parte inicial tem muito de um livro que chama O Manifesto da Transdisciplinaridade de um Romeno, né? Chama... O Pesco. O Pesco. É, Bassarab Nicolesco, acho. Nicolesco. Curiosamente, ontem que eu vi esse livro. Então, eu comprei ontem. Eu comprei ontem e li ontem. Acredito se quiser. Ah, que coincidência. Brevemente ele vai ser popular no Brasil. E, na verdade, o que eu queria comentar, na verdade, até nem sei se é... Mas só para fazer um comentário, né? É o seguinte, essa história da transdisciplinaridade, existe uma defesa quando você vai discutir isso do seu ponto de vista de conhecimento, de buscar integração, que ela é muito bonita, né? Você tem... É muito difícil você falar que esse movimento transdisciplinar, sob esse ponto de vista de que os conhecimentos não têm que ser isolados ou não, é difícil você fazer uma crítica em relação a isso mais forte. Mas, na área que eu estudo, que é da educação, existe uma resistência enorme a esse movimento, por incrível que pareça. E aí, eu que não sei se isso na área da economia também tem esse movimento. Por quê? Porque existe uma série de organizações que meio que encampam esse discurso transdisciplinar e de integração. A própria UNESCO, você tem ONU, enfim, tem uma série delas, né? A própria Base Nacional Comum Curricular que veio aí, também vem para um processo de integração. E aí, o pessoal diz assim, mas por que o pessoal é tão crítico a esse movimento? E aí, o que a gente lê muito é que tem organizações não governamentais, que estão relacionadas com grandes empresas que meio que encampam isso para poder ter desenvolvimento de material didático, criar uma pasteurização, porque se você integra tudo, né? Uma proposta curricular brasileira pode ser igual a uma proposta curricular europeia, que pode ser igual a uma proposta curricular americana. Claro que eu estou estressando bem essa linha de raciocínio. Porque são níveis de realidade distintos, né? Isso, exatamente. Mas aí, a pergunta que eu queria fazer, na verdade, é se nessa área da economia também tem resistência a esse tipo de movimento de aproximação. e se o senhor acha que essa resistência tem a ver com uma necessidade desse pessoal de se resguardar para não se proteger, na verdade, em virtude dessa mexida de como as coisas podem vir a se organizar. Boa pergunta. E eu diria o seguinte, não há incidentes que eles desconhecem. Simplesmente é um debate que ainda não chegou na área de economia de maneira geral. Sabe? É cada um que continua na sua rotina, fazendo como estudou o seu curso, vai reproduzindo e simplesmente nem toma, nem tem conhecimento disso. Não é um debate que chegou à economia, no meu nível de conhecimento. Agora, eu lembro que uma única reunião eu propus, e aqui o que eu falei, de subordinar as linhas de pensamento aos temas, né? Você dá, por exemplo, teoria de preço. E não, dentro de um curso de determinado autor, se ele apresentar a teoria de preço, você vai ser pagado do autor. Houve uma resistência agora. Por causa disso que você falou, né? Que está na sua pergunta. O corporativismo. As pessoas, qualquer novidade, o próprio ser humano em finanças componentais, economia componentais, propicia esse conhecimento, é próprio do ser humano se resguardar. Então, a primeira reação é defensiva conservadora. Ele não quer se expor a novas ideias, tá? Existe um disco em economia componentais que fala assim, a mente humana abomina a complexidade. Quem se sente vulnerável? Por quê? Porque você precisa de esforço. Você, para abranger novos conhecimentos, de maneira autodidática, é uma grande força de vontade. Você tem que ir atrás, pesquisar guias, oportunidades que surgem, acasos, dar sorte. Ontem, quando eu descobri esse autor, que é a teoria do terceiro incluído, eu falei, pô, amarrei minha palestra em cima dele. Mas descobri ontem, pesquisando, assim, vai derivando através da internet. Isso que eu falei que eu avanço. Você tem essa tecnologia, você vai linkando uma coisa com a outra e vai descobrindo. Só para fechar a resposta, essa é a primeira vez que eu vi falar em transdisciplinaridade. Confesso, não tem muito tempo. Eu fui convidado para um seminário em Lisboa, na Universidade de Lisboa. Como? Videoconferência. Isso foi antes da pandemia. Foi, acho, no final do ano passado, se não me engano. E aí presenciei um seminário. E era interessante, diferentes sotaques. E tinha participantes, assim, da Itália, em outros lugares da Europa e tal, né? Dava para pagar. Tinha uma certa dificuldade de sotaque, pá, pá, pá. Mas eu recebi. E eles estavam discutindo justamente essa fronteira. A questão da complexidade, transdisciplinaridade. Era esse tema. Eu falei, oba, não estou tão desatorizado. Mas o que é transdisciplinaridade? Porque eu tratava, no meu curso eu falava economia interdisciplinar. Mas eu tratava multidisciplinar, interdisciplinar ou transdisciplinar como fosse a mesma coisa. Desconhecimento de caos. Então, o conhecimento é esse. É um processo, né? Gradativo, gradual. Exige esforço e força de vontade. Então, eu concordo contigo. O corporativismo reage a isso. E eu diria mais por ignorância. Por ignorância. Não tem dimensão da importância disso e fica defensivo sem saber muito bem o que é. Obrigado. Obrigado. Bom, eu vou fazer a minha questão e depois eu passo para o Marco. E fica sem vontade de se inscrever aqui também. Depois a gente faz mais uma parte de perguntas. Fernando, acho que eu queria agradecer inicialmente a palestra. O convite surgiu, acho que, de uma discussão, né? Quando a gente pensa dessa interdisciplinaridade de um ponto de vista mais prático, que é na elaboração da tese de doutorado. E no ano passado a gente teve uma discussão que foi quando um aluno colocou no objetivo específico dele a necessidade de fazer uma análise do discurso sobre um determinado tema. Quando a gente pensa na análise do discurso, ela é uma área relacionada com a letras que envolve uma compreensão de Foucault, envolve uma compreensão do Bakhtin, envolve essas diferentes partes de uma... Para você chegar, né? Qual o método que você vai usar para fazer uma análise do discurso. E assim, eu acho que dentro do ponto de vista prático que eu queria que você falasse, em que medida que isso vale a pena, né? Quando que isso pode ser algo que... Ter a possibilidade de entrar nessa área e absorver isso não de uma forma superficial, né? E quando que isso vale a pena entrar nisso, né? Talvez como que isso formular um objetivo que isso de fato entre como um tópico, né? Eu poderia falar também... O exemplo fica mais dessa minha questão, né? Mas eu também fico falando... Posso pensar na minha própria experiência com geografia econômica. Então, a geografia econômica envolve também áreas da economia, mas certamente a gente não vai entrar em todas as discussões que o economista faz, né? A gente puxa, pincela um economista ali e usa ele como uma forma de discutir a geografia econômica. Então, eu só queria que você falasse dentro desse ponto de vista, né? Pensando na própria disciplina que a gente está discutindo, em seminários, como que isso entra na tese? Quando que essa... Como formular isso dentro de um problema de pesquisa, né? Acho que nessa... nesse ponto. É... Diante de mão, eu diria o seguinte... Eu tenho a possibilidade... Nunca deve ser cial à vontade de conhecimento. Então, um orientando meu... Eu falo, que aí vai. E muitos orientadores são o contrário. Focaliza o seu tema dentro da sua área, né? E vai pegar aquele nichozinho de conhecimento. Seja um super especialista naquilo que você diz. E desconheça o outro. Você tirou a imaginação criativa. Você tirou a possibilidade de novas hipóteses. De questionamento das próprias hipóteses. Né? Então, isso eu acho anticientífico. Então, se o cara quer falar no meu discurso, faça. Mas aí, a orientação pode dar sim. Procure especialista. Vai conversar com eles. Vê a literatura, né? Não vai ser uma orientada. E aí, ele descobre o seu limite. A experiência que eu tenho é isso. Eu vou estudar. Eu fiz um estudo que eu citei na praça. No livro, um livro eletrônico que eu fiz agora, né? Pandemia 1, que eu escrevi. Foi o primeiro capítulo que eu queria estudar liberalismo. Aí, eu descobri que um clássico do liberalismo, um livro muito reconhecido. É um livro pequeno, fácil de ler, muito bem escrito. Num brasileiro. Zé Guilherme Merkel. Se define como liberal. Aí, depois da minha leitura, boa parte dos meus preconceitos foi com água abaixo. Sabe? Porque o debate no Brasil é contra o neoliberalismo. Que é uma tendência, uma fração. E você vê que é uma coisa muito mais ampla. Não se abre sua mente. Sabe? Para o debate político, para outras circunstâncias. Então, eu sou liberdade de prevenção, liberdade de pensamento. E a pessoa tem que ir atrás da sua verdade. Saber que a sua verdade é provisória. É uma hipótese que está conseguindo. Pode ser falseada. Muita vez não é falseada, porque não ousa questionar junto a outros especialistas fora da sua área de conhecimento. No caso de geografia econômica, um exemplo, eu acho fantástico. Na área de que vocês trabalham, eu sou um admirador disso. Porque é necessariamente uma área transdisciplinar, né? Esse é o grande desafio. Eu tive experiências concretas recentes. Eu fui compreendido com uma tese, acho que é uma mestrada, na geografia da USP. Sobre Banco Estadual do Espírito Santo. Baneste. Um dos poucos sobreviventes. E foi extremamente interessante, motivadora para mim. E eu acho que eu ajudei os colegas de geografia da USP a pensar. Porque eu já posso dizer, eu sou um especialista no assunto, né? Minha tese de dissertação mestrada foi sobre isso. E aí foi muito engraçado que eu falei o seguinte. Eu lembrei uma frase famosa do Keynes em uma entrevista. Quando o entrevistador, acho que é uma mulher, perguntar para ele e paga assim. Pô, o Keynes, você vive mudando de ideias, né? Falta de coerência e tal, consistência. Ele falou, minha senhora, quando o mundo muda, quando os fatos mudam, eu mudo de ideia. E a senhora não. Esse que é o ponto. O mundo não é dinâmico. Ele vai se transformando com novas configurações. Então, você tem que acompanhar com novos conceitos, novos teorias, novas ideias. E aí, no caso, eu falei assim. Olha, ele me cita da dissertação mestrada, da mesma ideia. Eu mudei de ideia. Antes, eu defendia os Banco Estadual. Por quê? Eu defendi uma tese em 1978. Os bancos estaduais todos existiam. O Banco Estadual, o Banco Estadual, o Banco Estadual, o Banco Estadual. Tinha uma ameaça. Aí, eu falo, olha... O doutorado ainda eu defendi. Estava, no caso, o Banco Estadual, ameaçado de privatização. Só que, hoje, eu não defendo mais o Banco Estadual. Não tem menor capacidade sobre a defesa. Eu defendo os bancos públicos federais. Só que, para provar isso, não foi questão de gosto. Eu levantei um Big Data, baixei uma planilha no Banco Central e fiz um cálculo que eu tinha feito na minha tese de mestrado. Só que, hoje, você tem acesso a dados de informação em dimensão muito maior. Você tem dados de todas as agências bancárias do Brasil, sabe? Plasticados por bancos, por agências em cada município. Tinha 11.600 linhas, sabe? Colunas diversas e todo o baganço. E, por uma data, é caos. É possível baixar isso, sabendo buscar informação. Aí, eu fiz uma tabela dinâmica em Excel, separei, fiz uma relação de depósitos e empréstimos. E cheguei a um resultado totalmente novo, inédito, para poder defender tese, se eu ainda tivesse tese para ser defendido. que era o seguinte. Mostrava que os bancos públicos captavam menos depósitos do que emprestavam na grande, grande, grande maioria. Era uma exceção à cidade que não acontecia isso. Eu acho que só em São Paulo, no centro, que é onde ele captava mais do que emprestava, que é o centro financeiro. É uma concentração muito luta. E os bancos privados, o contrário. Eles... Era assim, os bancos públicos irrigavam de liquidez. E os bancos privados sugavam liquidez. Então, eu dei a base para a defesa dos bancos públicos pela PNH, essa atuação deles. E uma razão. Depois, quando você pensa, chega o Estado, tem faculdade... Por quê? Põe a Caixa Econômica, faz uma política habitacional, financiamento habitacional, em todos os lugares. De 2013 a 2014, 2003 a 2014, houve uma desconcentração do crédito em São Paulo. E com isso houve uma evolução, em termos de desenvolvimento econômico, do Norte e Nordeste. Isso é provado com números. Sabe? Consegui provar econômico. Ou seja, isso é geografia econômica. Recentemente, acho que eu até mandei um livro para você, num capítulo que eu falei, o mapeamento da riqueza financeira. Eu sabia, porque eu sou especialista na rede de finanças, que tinha uma estatística que em jornal nenhum publica. Eu nunca vi publicar uma sessão acadêmica. Só que eu tenho conhecimento que existe essa estatística. onde, por grupos de segmentos clientes, existe varejo tradicional, que é uma baixa renda, varejo de alta renda, que é nosso, classe média, e private bank, que são os ricaços. São 120 mil ricaços, 4 milhões e 300, varejo de alta renda e 6 milhões e 400. No todo dá uns 14 milhões e meio. Que antes era exatamente o número de formados em curso superior. Isso é uma descoberta que eu tive trabalhando a adição. Ou seja, a castas eram quem tinha riqueza financeira no Brasil. Dava exatamente, se você tirasse o depósito de poupança, era exatamente. E aí eu mapeei e deu um resultado extremamente interessante de a proporção de riqueza concentrada na cidade de São Paulo. nem no interior de São Paulo, sabe? Você somando São Paulo, é muita renda, participação da população e muita renda, participação da renda. Ou seja, você explica o desenvolvimento nacional em diferentes regiões de acordo com onde os ricos moram, onde se concentra a riqueza financeira. Ou seja, um geógrafo, alguém que vai estudar esse tema, na territorialização da riqueza, digamos, encontrasse comigo, eu ia passar isso para ele. Ele provavelmente ia ampliar o tipo de pesquisa, ia conhecer novas fontes de pesquisa, nova maneira de dados, novos conceitos, que há segmentos. Isso que eu estou sugerindo em termos práticos. Esse encontro enriquece todas as áreas. Quer dizer, eu recebo de um lado e contribuo com o outro. Ninguém vai ligar especialista. Nenhum vai ser, né? Aí tem essa coisa, isso é o falo do snobismo intelectual. Ah, mas você está falhando... Eu vejo que o snobismo com a Wikipedia. Já viu coisa mais? Não tem mais Wikipedia, o cara tosse na lista. Na verdade, ele nem conhece. É a maior escleropédia do mundo em todos os tempos. Você pegou a escleropédia chinesa. E por você ter acesso fácil, e você ver coisas assim para introdução, tudo que é bom, te dá ideias. Eu não tenho o menor preconceito. Se eu acho errado, eu descarto. Sabe? Você vai conseguir, eu acho, não é consistente o descarto. Se é consistente, eu recebo. Mas o preconceito aprior é enrijecer o pensamento. Eu posso passar para a Cibeli? Ela faz uma... Olá, estão me ouvindo? Não estou ouvindo, mas estou ouvindo. Estou ouvindo ao professor Fernando, agradecer. Dizer que é uma honra ouvi-lo. A Cibeli é o narizinho da... Na verdade, a minha é uma dúvida mesmo, uma curiosidade. Oi? Pode, pode pagar. Uma curiosidade. Quando eu via o título da sua palestra de complexidade, a primeira coisa que vem à mente foi o diagrama de Space, que é a tentativa de você sair do caos em um ambiente de complexidade e levar, né? Dependendo do nível de informação que você tem, para uma tomada de decisão mais próximo do complexo e tornar aquilo um pouco menos complexo e até o simples para você conseguir tomar a decisão. E aí eu fiquei pensando que durante toda a sua fala, na verdade, a sua teoria é quase que o oposto a isso. É tentar ver o tudo, né? É que quanto mais informação que você tem, você tem que juntar e ver o tanto que é complexo e não tornar isso... De maneira organizada. De uma maneira de não tentar simplificar para você conseguir tomar decisões mais coerentes, mais previsíveis, mas sim olhar o todo dentro da própria complexidade. O senhor consegue colocar esses seus conceitos dentro do diagrama e explicar isso para nós? Em primeiro lugar, eu gosto muito de uma frase que, se eu não me engano, escutei e não apaguei a estratégia. Eu não sei se eu contente em nenhum livro sobre o que eu escrevi em Suíço, sobre isso, recente, que eu organizei. Na verdade, é uma coletânea de textos onde eu coloquei... Onde eu aprendi sobre complexidade. O que me inspirou? Muitas coisas são bem superficiais e tal, mas eu queria fazer quase uma postiga de onde eu aprendi. E numa das palestras até onde eu escutei, uma parada que eu gosto. Eu gosto muito de síntese. Deu para perceber. De transformar. E justamente a ideia da síntese. O que é? Ele falou. O desafio é transformar complexidade em simplicidade. Essa que é a frase chave. Agora, a gente não pode esquecer. Simplicidade não significa uma coisa simplória. Pode olhar no dicionário. São coisas diferentes. Simploridade... Uma coisa simplória é isso. É um tratamento... Evian. Superficial. Sabe? Sem rigor. Sem teoria. Sem conceito. Nem nada. Não. Transformar complexidade em simplicidade. Reduzir as regras. Mais simples. Você vê os nodos. Qual o grau de influência. E regras simples de comportamento. Você aprendendo essa regra simples de comportamento. antagógico de ação. Como exemplo que eu dei. Nesse diagrama final. Nesse diagrama final. Um exemplo que eu dei foi. Regras de ação. Você vê que são comportamentos que eu peguei na literatura. Da política brasileira. Da história brasileira. Aqueles comportamentos. Eu acho que ninguém vai discordar que aquilo se repete. É um padrão. E eu fiz. É fazer uma regação de uma coisa com a outra. Uma coisa com a outra. E dar aquele diagrama. Esclarece até o momento que a gente vive. E outros momentos. Então, qual que é o ponto? A meu ver. Uma grande contribuição. E toda a teoria. Toda a ciência. Ciência pura. Ou abstrata. Depois ciência aplicável. Você incorpora outras áreas de conhecimento. Você usa isso. Para tomar decisões práticas. Uma característica. Que eu tenho. Sempre assim. Eu quero saber a teoria. Aplicar aquela teoria. Mas para influenciar. Decisões práticas. Pode ser decisões de política pública. Política econômica. Ou decisões pessoais. Por exemplo. Como eu disse. Tomar uma decisão. De aplicar. A sobra do seu recurso. no mercado financeiro. Sabe? Então. Isso permite o que? Contextualizar a decisão. Posso dar N exemplos. Mas agora. Se eu quiser. Eu posso. Eu sou especialista. Talvez não goste. Mas eu posso fazer uma análise constitucional. Com a melhor decisão financeira. Para tomar agora. Eu vou aplicar em ações. Ou vou aplicar em fundos. Ou vou aplicar em depósito a prazo. Sabe? Sabe? Através da análise do contexto. E das tendências. Eu consigo ilustrar. Argumentar. Em favor de uma. De uma seleção de carteira de ativos. Não. Você faz isso. Por causa disso. É mais provável. Baseado nessa. Dependência de trajetória. Que estamos vivendo. Entendeu? Ah. Você espera. Do governo. Alguma coisa. Não. Aquela análise política. Sociológica. Que eu fiz. Me mostra. Que ele vai tomar. Tais e tais medidas. Mas não vai tomar. Tais e tais. Outros medidas. É isso que eu estou falando. Quer dizer. Quando você faz uma análise. Do sistema complexo. Você inclui. Outras variáveis. Chaves. Que te ajudam. A tomar decisão. Ficou claro? O ponto? Sim. Obrigada. Professor. Então. Vai ao encontro. Do que ele fala. Também. O diagrama dele. Também. A mesma. Percepção. Não. A parte do diagrama. Eu não. Tenho. Tenho. Muito reduzido. Eu sou. Eu trabalho com Excel. Sabe. Eu trabalho com PowerPoint. Então. Meu nível de conhecimento. Tecnologia. De informações. Até por causa da geração. É muito mais reduzido. De apoio. Eu precisaria de apoio. De especialistas. Nessas áreas. Mas eu vejo. Assim. Várias palestras técnicas. Apresentam os diagramas maravilhosos. Mas eu não tenho. Pessoalmente. Capacidade. Sabe. De representar. Você viu. O que eu faço. É essa coisa tosca. Que eu fiz aí. No PowerPoint. Eu ponho esses links. Me ajuda. Os alunos gostam. Pô. Eu recebi. Mesmo o próprio colega. De outras áreas. Esse diagrama mesmo. Pô. Se eu me esclarecer. Um monte de coisa. Que eu não entendi. Ajuda. É o contrário de tosco. É mais completo. Obrigado. Alguém mais? Senão eu passo a última pergunta. Para a gente fechar. É. Porque já são meio dia. Precisamos liberar vocês. Fernanda. Eu gostei muito. Assim. Da maneira como você estava falando. Da necessidade de a gente evitar linearidades. Uma coisa que a gente até fala aqui no programa. Mas especialmente pensando a ciência expertise. Aquele conhecimento especialista. Que vai afetar a ação. Como você mesmo diz. E como isso é perigoso. Isso ganha força. Muitas vezes. Se vender. É mais eficiente. Por exemplo. É um tipo de causalidade simplória. Simplista. Que tem uma força no imaginário. E na política pública. Coisas desse tipo. Se a gente desregulamentar. Fica mais eficiente. Se a gente. É. Diminuir o estado. A coisa melhora. Quer dizer. Como se fosse assim. É. E aí eu fui com você. Mas no final. Aquele seu diagrama. Eu fiquei um pouco assim. Bom. Aquelas categorizações. Aí falando como um antropólogo. Aí a gente fica muito atento. A como a gente categoriza. Aquilo lá. Aquele tipo de diagrama. Ele simplifica muita coisa. E permite compreensão. Mas ele. Também perde. A história ali. A gente perdeu ali. Muito da complexidade histórica. Que levou aqueles. Aqueles. Fenômenos. Então. Eu não sei se você. Digamos. Vai trabalhar nisso ainda. Ou se aquilo é mais. Uma maneira de pensar junto. Mas eu acho que ele também. Pode ser perigoso. Por ele colocar causalidades ali. Ah. Os mercadores. Fazem. É. É. Mecanicista. O risco é ficar uma coisa mecanicista. Isso. Como se fosse assim. Automático. Tão fácil de ver. Automático. Aquilo é uma coisa assim. São décadas de história brasileira ali. Que você tentou. Exatamente. Sintetizar. Mas assim. Acho que para os alunos é importante. Síntese é bom. Mas. Às vezes ela tem um perigo de você. Tem dúvida. E você mesmo trouxe na sua fala o tempo todo. É. O. É. Esse diagrama eu fiz. Depois justamente de levantar o. Toda a história. Das instituições e tal. Foi uma síntese para mim mesmo. De tudo que eu tinha visto. De todos aqueles fenômenos. Foi discutido. E a história daqui. A evolução. Está no livro. Eu não sei se o diagrama. Eu acho que eu coloquei. Mas. Está nesse livro chamado. Complexidade brasileira. Tá. Dos diferentes capítulos. Apresentei assim. Quais são as castas. Os valores. Morais. Político. A evolução. Da história. Da instituição. Então eu fui estudar assim. A história do exército brasileiro. Sabe. Fui estudar a história da igreja brasileira. A história do. Da universidade brasileira. Tive um conhecimento que eu não tinha. Sabe. Foi cada um. História do sindicalismo brasileiro. Da. Da associação patronais. De cada casta. Eu fui atrás das instituições. De cada um. Fiz uma pesquisa e tal. E aí. Fiz aquele esboço. Como de maneira assim. Ao fazer um diagrama. Necessariamente. Tem até a ver com a pergunta anterior. Você está fazendo um corte temporal. Né. Fazer corte temporal. Significa. Você está tirando ela de trajetórias. Histórica. Né. Você está falando assim. Ah. Como chegou a isso. Mas. A gente não pode pensar que aquilo é estático. Aquilo é uma evolução. A evolução. Mas. Há uma tendência das castas. Se comportarem. De acordo com aqueles valores. Né. E a ver aquilo se reproduzir. Por quê? Por aquela tipologia que eu fiz. As lógicas de ação. Conduzem aquilo. A reproduzir aquilo na história. Ah. Mas a reprodução é sempre igual? Evidente que não. De acordo com cada contexto. Né. Com cada evolução. Científica. Tecnológica. E. E. Tudo vai mudando o contexto. É. Um exemplo. Que é. Na área de vocês. Ciência. E. Política tecnológica. Né. O que que é. Você falar. Política. O que que é política. Eu. A melhor definição da política. Eu falo. Por exemplo. Política. Ação coletiva. Em defesa de determinados interesses. Em determinadas. Né. Circunstâncias. Mas você saber que é uma. Ação coletiva. Ao falar isso. Já sai. O tecnicismo. Né. De achar assim. Não. Política. É um saber técnico. Objetivo. Não. Tem que ter viabilidade política. De implementar aquilo. Não é porque. Eu. Você. Nós. Somos sábios. Da caça dos sábios. Os intelectuais. Que vamos impor isso. E tem que ter. Muitas vezes. Eu não percebo. Que não há viabilidade política. Daquilo ser aprovado. Um congresso. Onde existem interesses. Paroquiais. Bairristas. Religiosos. E etc. Então. Um bom. Profissional. Ele não pode ficar. Só olhar. No mundinho. Abstrato deles. E baixar o mundo real. E aí. Tem que conhecer. As diferentes. Níveis de realidade. Para conseguir. Implementar isso. Políticas. Científico. Tecnológico. Como ele vai conversar. Com um astronauta. Como ele vai conversar. A conversar. O astronauta. Ele tem que ter argumentos. No plano. Conceitual. Né. Mas tem que ver. Também. Por que. Que esse astronauta. Que que ele representa. Como você vai conseguir convencer. Né. Se você tiver. Esse. Pensa. Com esse. Com esse. A lógica de ação. Qual que é a lógica. Do raciocínio. Do. 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 ideias e estou à disponibilidade. Inclusive, quando a gente voltar presencial, vai ser um prazer visitar o Instituto. É do outro lado da Gagô. Eu vejo o Instituto aqui da minha casa. Então, estou muito próximo. Dá para ir a pé. Agora, eu vou mandar para vocês esse livro da Complexidade Brasileira, que eu acho que aí dá uma ilustrada de como eu fiz um trabalho aplicado desse tipo de raciocínio. Eu também queria deixar os agradecimentos, agradecimentos, dizer que você foi o nosso convidado para abrir as nossas palestras desse semestre, porque essa discussão da disciplinaridade, interdisciplinaridade, enfim, acho que está aqui no nosso DNA do departamento. E foi bastante rico te ouvir, trazer essa outra perspectiva. Agradeço também aqui a presença, além dos nossos alunos, a gente tem outros pesquisadores que foram se unindo aqui na nossa apresentação, que se debruçam sobre esse assunto. Recebi aqui várias mensagens no WhatsApp, elogiando pela escolha, pelo compete. E espero que isso tenha sido aí uma aproximação para a gente ter para os próximos, enfim, para os próximos meses. E quem sabe logo a gente se encontra presencialmente, né? Para a gente fazer aquela network, né? Que estávamos comentando no início. Isso é um prazer. Desculpa, tantas idas e vindas, né? Mas no final, acho que deu tudo certo. Eu que agradeço. Obrigado, senhor.